Oi Henrique, oi Henrique, coloca aquele pontinho tipo PPP Isso, isso, isso Oi Henrique, coloca uma mina gemena aí já que de novo cê tá com o TZ DJ Henrique de Zé Já que tu pediu Henrique vai te empurrar Ele pisca o farol, você pisca a buceta, ele engata primeiro e tu já quer sentar Ele pisca o farol, você pisca a buceta, ele engata primeiro e tu já quer sentar Tu já sentou nessa fadinha e sabe como é, tu já sentou nessa fadinha E sabe como é o Henrique, bota a calcinha pro lado Taca a dente e mete o pé, o Henrique bota a calcinha pro lado Golpe em cima de golpe que ela tá querendo dar Golpe em cima de golpe que ela tá querendo dar A escola que ela aprendeu, o Henrique deu aula lá A escola que ela aprendeu, o Henrique deu aula lá Henrique te comeu, te abandono, hoje ele não te quer mais Ele te comeu, te abandono, hoje ele não te quer mais Agora é a vez da sua amiguinha, de centavo de Ferraz Agora é a vez da sua amiguinha, de centavo de Ferraz